Vai decorrer o workshop Marketing Digital 360 na MD Form em Santarém. Neste workshop vamos ver que ferramentas é que pode utilizar para o seu negócio, integrado numa estratégia de marketing digital, desde o website, desde a presença no Google, nas redes sociais, no Facebook, como produzir conteúdos atrativos em vídeo e imagem, outros formatos para os social media e para o seu blog também, email marketing, conversões e conseguir ter assim um aumento de resultados no seu negócio. Por isso para saber mais não inscrever-se basta seguir o link no vídeo.